Mas eu quero começar com um assunto que me é muito caro, e me é muito caro, não porque de algum modo me envolveu, porque eu fui muito perseguido em razão da abordagem que fiz, mas porque diz respeito à desfuncionalidade do Estado brasileiro, num determinado momento, no que respeitava a justiça e ao Ministério Público. Porque agora, e eu vejo na imprensa, inclusive, manifestações, começaram a perseguir a Lava Jato, começaram a perseguir a Lava Jato, porque o Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, cautelarmente afastou a juíza Gabriela Hart e também os juízes federais do TRF-4, Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, e o juiz federal Danilo Pereira Júnior, que atuou no TRF-4, e é o atual titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, a famosa Vara da Lava Jato, onde a Gabriela Hart também atuou, era juíza substituta do Moro e depois se tornou juíza da 13ª Vara. Foram afastados de suas funções, porque o corregedor está apontando, a decisão final será do CNJ, o afastamento foi cautelar, porque ele aponta falhas graves e ações graves da juíza Gabriela Hart, num caso, ou nos casos envolvendo a guarda de dinheiros públicos que diziam respeito à Lava Jato, e, no caso dos outros juízes, aí, por, segundo ele, desrespeitarem decisão do STF. Mas eu quero ficar no caso aqui da Gabriela Hart. É preciso que você entenda que, sim, existe corrupção no Brasil. Sim, a corrupção precisa ser combatida. É uma obrigação do Estado brasileiro, especialmente de alguns entes que respondem por essa área. Agora, esse combate tem de ser feito dentro da lei. Esse negócio de que eu vou desrespeitar a lei para cumprir a lei não funciona. Não funciona porque o Estado não pode ser criminoso para cumprir a lei. Ah, e o Xandão? Pois é, eu não acho que ele esteja fazendo isso e não está fazendo isso. Agora, a Lava Jato fez. Não adianta ficar assim, ah, da Lava Jato você fala mal, do Xandão você fala bem. São coisas diferentes e, evidentemente, um estava errado e o outro está certo. Posso fazer o quê? Existem regras. Existem regras. O que é que está demonstrado? O que é que está demonstrado? Por que é que a juíza Gabriela Hart está sendo afastada? Vamos ver se vai confirmar o afastamento. De qualquer modo, terá de responder por escolhas que fez. Está demonstrado o seguinte. Prova. A Lava Jato, os procuradores, usaram provas irregulares contra a Petrobras nos Estados Unidos e sem controle, em benefício da investigação das autoridades americanas. A PGR falou, não, isso não pode. Fizeram. Fizeram como se não houvesse lei. E aí, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a SEC, que é o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, meteram uma multa na Petrobras de R$ 4,5 bilhões. Eu estou dizendo que os procuradores brasileiros atuaram em favor da punição à Petrobras. Atuaram como linhas auxiliares dos americanos, punindo a empresa brasileira. Nesse particular. E eles meteram uma multa de R$ 4,5 bilhões. E aí falaram, olha, nós vamos abater 80% dessa multa se esse dinheiro for usado em benefício do combate à corrupção. Quem é que negociou isso com as autoridades americanas? A Lava Jato. Especialmente o senhor Deltan Dallagnol. E os R$ 4,5 bilhões se tornaram R$ 2,5 bilhões. R$ 2,5 bilhões. Então, a multa que a Petrobras pagaria nos Estados Unidos, ela pagou no Brasil. R$ 2,5 bilhões. Larissa Volio Bene. Acho que eu nem dei boa noite para vocês e já comecei a falar. Larissa Volio Bene. Eu sim, eu sim. Para onde esse dinheiro deveria ter ido? Esse dinheiro vai para a União. E depois poderia até voltar para a Petrobras. Já que a Petrobras, então, teria sido roubada. Mas aqui, a Petrobras estava como aquela que paga a multa. Por erro cometido. Então, esse dinheiro é da União. É da União. Quem roubou dinheiro da Petrobras decidiram, muitas vezes, devolver o dinheiro sem passar pelos trâmites legais. Neste caso, quem pagava a multa era a Petrobras. Esta multa tende para o cofre da União. Resolveram fazer outra coisa. Resolveram fazer outra coisa. 1 bilhão e 250 milhões vai para uma fundação desse total. Metade para uma fundação privada de direito privado que administrasse a grana num trabalho de combate à corrupção. e a outra metade ficaria para eventual ressarcimento de acionistas minoritários da Petrobras numa ação que já tinha advogado constituído. Daí que o corredor acha que é necessário também investigar a corrupção. Presta atenção. Esse acordo era absolutamente ilegal. absolutamente ilegal. A senhora Gabriela Hart endossou o acordo. Está o documento aí. Eu publiquei matéria a respeito no dia 8 de março de 2019. Lembrei ontem aqui. E ela lá no documento acreditem quando ela homologa isso ela diz cumpre observar o protagonismo do MPF e da Petrobras na obtenção da concessão do acordo com as autoridades dos Estados Unidos. Oh! Sem a intervenção do MPF e da Petrobras muito provavelmente não seria possível a amortização de 80% da multa milionária pactuada no acordo com as autoridades daquele país. E daí? E daí que foi o MPF que esse acordo era o papel dele inclusive? Participar. Mas não poderia ter feito o arrepio das autoridades brasileiras. Ninguém mais participou. Foi a força-tarefa que fez esse acordo só. E aí? Já que nós fizemos acordo então a gente dá a destinação que a gente quiser para o dinheiro. 1 bilhão 250 milhões para uma fundação privada? Dinheiro que era da União? Então não é possível. está muito errado isso. É ilegal. Não venham me dizer que a juíza não sabia que era ilegal. Ela sabia. mas a época ninguém mexe na Lava Jato. Sabe quem contestou esse troço? Eu. Na matéria que eu fiz no UOL está aí. No rádio você não vê mas estou botando a imagem da matéria. Tem imagem da matéria? Eu disse isso é ilegal. não precisa ser especialista para saber que era ilegal. Mas aí vem a história da perseguição. Aí vem a história da perseguição. Ah, juízo está sendo perseguida. Ah, não sei quem está sendo perseguido. Ah, o Dalanhó está sendo perseguido. Ah, o Moro está sendo perseguido. Quer dizer, as pessoas fazem um monte de irregularidades. Cometem atos treslocados. São muitas vezes arrogantes. E aí, em razão daquilo que fizeram, eles fizeram essas coisas, não foram outras pessoas. Aí diz, olha aí, só porque eu fiz aquilo está me perseguindo agora. Não, não é perseguição, isso aqui é ilegal. E isso é ilegal. Um procurador falou há pouco no CNJ, precisamos tomar muito cuidado para não, em última instância, para não demonizar decisões que juízes tomam. Sim, doutor, temos de tomar todo cuidado. Agora, quando a decisão é ilegal, é preciso saber por que é que se decidiu dessa maneira. Isso acabou sendo suspenso pelo Alexandre de Moraes. A PGR recorreu contra esse acordo. Acontece que esse não é o único dinheiro que está envolvido em coisas nebulosas, eu não estou dizendo criminosas, sinceramente, estou dizendo nebulosas. Não é o único. E se suspendeu isso aqui. a verdade, e essa é a questão de fundo, a verdade é que a Lava Jato durante um tempo achou que podia fazer qualquer coisa, achou que podia fazer o que lhe desse na telha, procuradores atuavam como se não tivessem limites. imagina, o Deltan Dallagnol resolveu até ser legislador com as dez medidas contra a corrupção, fazendo o projeto de lei, inventou o tal do PowerPoint do Lula, lembra? Achou que podia fazer tudo. A juíza Gabriela Hart tem algumas coisas na sua biografia, especialmente em relação ao Lula, que realmente não são legais, não são bacanas, entende? Ela foi a juíza do caso do sítio de Atibaia. E assim como no caso do apartamento, a prova de que o sítio pertence ao Lula nunca apareceu. ela foi, ela substituiu o Moro na décima terceira vara. Moro condenou o Lula pelo apartamento sem prova e ela condenou o Lula pelo sítio. Só que ela copiou na sentença dela quarenta páginas da sentença do Moro. Quarenta. e copiou de tal maneira que ela esqueceu de trocar as palavras. É chato ter que falar isso, mas aconteceu. Ao condenar o Lula, sem a evidência, porque nunca apareceu de que o sítio era dele, em vez de escrever sítio, ela escreveu apartamento. porque era ctrl-c, ctrl-v. Ficou famosíssima nas redes e nunca reclamou disso. Por uma audiência em 14 de novembro de 2018, o Lula já preso, em que ela foi de uma agressividade realmente fabulosa. Ah, e agora você... Presta atenção aqui. Você quer agora que ela seja punida porque ela foi agressiva com o Lula? Não. É que em razão desse passado ficam achando que questionar decisões dela é só uma questão de vingança. Mas aí, então, seria preciso provar que o Luiz Felipe Salomão está a serviço do Lula e do PT, o que é muito além do ridículo. Ela fez o que fez e não é porque ela fez o que fez que agora ela não vai responder por outras coisas. Porque senão, Larissa, fica ruim. Quer dizer, eu tenho um passado em que eu arrumo encrenca, faço um monte de coisa que não deve, não sei o que, e depois eu cometo uma outra falha, é realmente grave. Aí eu falo, vocês não vão me punir agora só porque eu fiz tudo aquilo, né? não é porque eu fiz tudo aquilo no passado, é porque se fez isso aqui. Sim, eu vou lembrar, eu lembro, eu lembro a Gabriela Hart, 14 de novembro de 2018, o Lula tenta abrir um diálogo com ela e aconteceu isso aí. Coloca no ar, vai lá. Estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e assim, o senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo, eu imaginei que agora... Então vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde. Olha aqui, pergunta óbvia. Existe alguma agressividade do Lula nessa conversa com ela? Não. Aquele que está sendo interrogado não pode... Afinal de contas, ele estava ali a pressuposição o tempo todo. Ah, eu sou ou não sou dono do sítio? Ele está perguntando segundo os autos aí. E se o senhor começar assim, assim como? Assim como? E aí, tem um outro momento em que o Lula disse que quando o Dallagnol apresentou, e já fazia três anos, quando o Dallagnol apresentou, dois anos e tanto, quase três, aquele PowerPoint, ele disse que o PT deveria ter entrado na justiça para falar escuta, que história é essa? Demonstra isso? Ele comentou isso. E ela acusou o então ex-presidente que estava preso numa sentença sem prova de estar ameaçando o Ministério Público. E de novo, com uma agressividade é muito impressionante. Coloque esse outro vídeo aí, vai lá. O senhor está intimidando, o senhor está instigando, o senhor está intimidando a acusação, eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta. Eu não estou intimidando, eu não estou intimidando, eu só estou apenas contando um fato verídico. Ele está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e os trabalhos. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Isso era três anos atrás. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Lamentavelmente não fizeram. Excelência, não é um... Isso não é, na verdade... Ele está instigando os filiados ao partido a tumultuarem e intimidarem o Ministério Público, doutor. Eu não vou permitir isso. Veja, a referência feita foi a processo judicial. Eu não acredito que a justiça seja meio para instigar o Ministério Público com o próprio lugar. Vocês viram ali o Cristiano Zanin como advogado? Não, absolutamente aquilo não estava acontecendo. Então, havia, infelizmente, uma coisa de prevenção contra o Lula. E a Vasa Jato demonstrou isso. A Vasa Jato que foi trabalho coordenado pelo Leandro Demori, o verdadeiro coordenador do trabalho do Intercept Brasil, quem recebeu foi o Gleimas, quem coordenou as reportagens, inclusive no contato com os outros veículos de comunicação foi o Leandro Demori. E o que a Vasa Jato trouxe a público é aquilo que todo mundo conhece. nessa coisa o Lula estava condenado, o Lula estava condenado antes do julgamento. Lamento falar isso. Lamento falar isso. Porque você tem uma sentença do apartamento do apartamento em que não se prova que o apartamento era do Lula. Atenção, o Sérgio Moro escreveu isso. O Sérgio Moro escreveu isso. Este juízo nunca disse que havia vínculo entre o apartamento e os contratos da empreiteira com a Petrobras. Então, nem juiz da causa ele era. O que eu apontava desde aquele tempo Supremo só reconheceu isso depois. Por isso me detestam, por isso me odeiam, me odeiem, me detestem por bons motivos que isso para mim garante um lugar no céu. Que céu? Quando menos o da minha consciência, vale o bem. Clarice. Porque eu apontei e como sabe o presidente Lula e ele já reconheceu, eu fui o primeiro jornalista da grande imprensa a falar não tem prova. Condenado sem prova. 580 dias da cadeia sem prova. Como não tinha no sítio de Atibaia. E aí, por que a juíza tem essa agressividade que nós vemos aqui? Por que a juíza é notoriamente amiga de Sérgio Moro? porque caiu nas graças do colunismo gagá que não reconhece as ilegalidades cometidas. Ah, então, deixa tudo como está? Não se investiga? Não se investiga nada? agora praticar mal feitos é o melhor caminho da impunidade, de Voelho Benning. Ah, eu vou praticar mal feitos. Lá adiante, se alguém me pegar eu vou falar puxa, só porque eu pratiquei mal feitos agora você pega no meu pé? que diabo de pensamento é esse? Eu não sei se o CNJ vai endossar o afastamento deles todos no caso dos outros tem a ver com decisão do Supremo que eles não cumpriram relativas ao afastamento do juiz Eduardo Apio. Agora, nesse caso eu conheço bem esse caso eu acompanhei de perto eu peguei de primeiro esse negócio e publiquei e está aí eu não estou inventando prova quer dizer que então o Ministério Público era o dono do dinheiro? O Ministério Público? Não. a Lava Jato porque a Raquel Dodd então Procuradora-Geral da República disse esse acordo é ilegal só que o Reinaldão disse antes ô Larissa é fazer o quê? é ai como você é sabido não eu tenho apreço pela lei sou razoavelmente alfabetizado para ler os textos entende? então não venham agora com essa cascata olha só o que estão fazendo e eu tenho visto alguns e é engraçado quer dizer não é engraçado vale bem faz sentido o que eu vou falar agora né quanto mais ignorante o sujeito é e lei mas ele tem uma opinião firme convicta de que nada aconteceu com a Lava Jato porque a adesão era ideológica vocês têm de compreender que a Lava Jato durante um tempo foi para a direita brasileira ah mas você era muito próximo da direita então quando eu percebi esse lixo eu não eu não convivo com o lixo foi assim ah a gente se livra do PT e aí pronto a gente se livra do PT e fica tudo certo mas se livrar do PT por intermédio de coisas ilegais é isso mesmo e a Lava Jato durante muito tempo foi para essa gente a chance de haver uma mudança nesse negócio acontece queridos que a destruição da política deu em Bolsonaro eles imaginavam que viria assim um príncipe da centro-direita para cuidar do Brasil sei lá como se fosse um grande programa de auditório eventualmente veio Jair Bolsonaro mas até hoje não se conformam e durante muito tempo alimentaram o delírio de que Sérgio Moro poderia ser o presidente da república aí realmente vai além de qualquer perspectiva razoável e decente em política não é? o que foi e aí Obrigado.